Alô amigos, estamos trazendo imagens do estádio municipal Miguel Vais Chifilho neste 9 de junho de 2013, início das competições neste ano, um campeonato de futebol de campo, aí a gente tem no gramado a equipe do 14 de julho e do Nova Prata, abrindo este ano de 2013 as competições do The Moody's, aí de uniforme azul a gente observa o Nova Prata, uniforme amarelo preto, o 14 de julho, são imagens que a gente traz para os amigos e amigas que acessam o site detudonanet.com.br, notícias regional, cada vez mais perto da comunidade, mais conectado com você. BAMADE NO BRASIL BAMADE NO BRASIL BAMADE NO BRASIL Faça! 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 Faça, faça! lembrando que o site de tudo na net tem também a programação em áudio onde vocês ouvem entrevistas, reportagens musicais, um programa que é gravado de dois a três dias ele fica no ar para que vocês escutem e façam o download o programa é a voz da comunidade onde a comunidade envia sugestões de matérias e a gente traz a público o que realmente o povo deseja o programa a voz da comunidade é o programa em áudio do site de tudo na net ponto com ponto br vocês ouvem aí na barra lateral do site 14 de julho em nova prata e um escanteio para a equipe do 14 de julho esse dia começam as competições um pouco nublado no município de julho de castilhos lembrando a todos que o site de tudo na net tem a disposição de empresas prestadores de serviços desportistas um espaço para você divulgar a sua empresa a sua marca e colocar em uma das vitrines mais acessadas na região central do Rio Grande do Sul entra em contato com a gente a gente que faz um trabalho de doação um trabalho levando para a comunidade aí está aí o gol grande gol do Nova Prata de longa distância esse início de partida Nova Prata 1 14 de julho zero momentos que a gente traz para você que acessa de tudo na net ponto com ponto BR momentos de 14 de julho em Nova Prata neste 9 de junho de 2013 imagens para os amigos e amigas que acessam esse site conectado com a comunidade com a comunidade vocês acompanham toda a cobertura esportiva eventos aí no site www.detudonanet.com.br Nova Prata continua pressionando neste início de partida o resultado destes e demais partidas vocês acompanham durante a nossa cobertura esportiva uma colaboração também da equipe do Demudes que informa para a gente os resultados que enviam para a gente a tabela dos jogos fizemos um agradecimento muito especial a todos vocês que interagem com a equipe com a redação do site de tudo na net é assim que a comunidade cresce é assim que a comunidade deseja ver publicado ações pessoas e lugares de tudo na net o site da comunidade aело a 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